Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Como é que vocês estão? Estamos chegando para a atualização. Cara, vocês não fazem ideia de tanta coisa importante de Inter que tem agora. Então te liga e assiste o vídeo todo. Tá inscrito no canal? Tu é colorado? Vem aqui sempre e não te inscreveu no canal? Tu sabia que esse é o maior canal de colorados aqui do YouTube? Tu sabia que amanhã provavelmente vai chegar a 100 mil inscritos? Porra, te inscreve no canal, é um toquezinho. Aqui embaixo, apertar um botãozinho. Faz isso. Aperta a notificação hoje à tarde. Eu vim com o plantão Inter News, com a venda. De um jogador do Inter. E se tu tem a notificação apertada, tu for o primeiro a saber. Faz isso, tudo isso. Te inscreve. E dá joinha. Sempre. E dá agora. Não espera para o final do vídeo, senão tu vai esquecer. Dá joinha agora. E vem comigo porque chegou a hora do Top 5 e os principais destaques do Inter. Primeiro assunto. A venda de Nico Lopes. Por um valor... Essa é a primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês. Aproximado a 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. E o valor é todo do Internacional. 100% do Nico Lopes é do Internacional. Ele não foi relacionado para o jogo de amanhã, o último do Inter no Campeonato Brasileiro. E está negociado com o Tigres do México. O Inter ainda não anunciou oficialmente. Vazou uma foto hoje de um momento em que o Nico Lopes vestiu a camisa do Tigres para a gravação de um vídeo institucional. Provavelmente da apresentação dele que deve acontecer nos próximos dias. Amanhã é provável que o Inter anuncie a venda de Nico Lopes. Portanto, Nico Lopes está vendido. E fica a minha preocupação. Nico Lopes não fez um grande segundo semestre. Nico Lopes não era nem titular do Inter neste momento. Mas se eu estou pensando também em um grupo qualificado, se sai o Nico Lopes tem que repor. O Nico Lopes é um jogador importante que está deixando o Internacional. Chegou em 2016 no Internacional. No meio daquela pindaíba que nós estávamos caindo para a segunda divisão. Em 2017 não conseguiu ser titular, mas foi um dos artilheiros da equipe. Em 2018 assumiu titularidade. Foi um grande jogador no segundo semestre. Começou muito bem esse ano de 2019 e depois caiu de produção. Perdemos um importante jogador. Mas o valor é altamente considerável. 50 milhões de reais. O valor que vai colocar em dia as finanças do Inter depois de muito tempo. O Internacional vai zerar a sua conta neste final de ano por conta também da venda do Nico Lopes. Segundo assunto. O Inter anunciou oficialmente o fico de Rodrigo Caetano. Cara, essa notícia é muito importante. Muito importante. O Rodrigo Caetano fica no Inter mesmo tendo recebido uma proposta muito tentadora do Palmeiras. Eu poderia aqui dar 50 motivos para a importância da permanência do Rodrigo Caetano. Mas eu quero dar só um para vocês. Vocês imaginem só. O Cudê recebeu uma visita de Roberto Melo e Rodrigo Caetano para contratá-lo. Roberto Melo e Rodrigo Caetano contrataram o Cudê. Ele chega para o começo do ano. Aí de repente o Cudê viu o Roberto Melo saindo. Imagina se sai o Rodrigo Caetano. Como é que fica o Cudê? Fica desamparado em relação àqueles que foram lá e contrataram. Ia ser ruim para o começo de trabalho do Cudê. Só por isso. Não vou nem citar os outros tantos motivos. Só por isso a permanência do Rodrigo Caetano acaba sendo muito, muito importante. Mais um assunto. Um cara aí que está correndo a presidência para o Boca. Nem sei direito o nome dele. Deu a seguinte declaração hoje. Claro que me interesso pelo Guerreiro. Há dois anos eu quero contratar o Guerreiro. Ah é bonitinho. E por que não contratou? Por que não fez como o Internacional que contratou o Guerreiro sabendo que podia voltar a punição dele? E voltou a punição. E o Inter ficou esperando o Guerreiro por um ano. Até o Guerreiro ter condições de jogo. Por que que tu não contratou lá? Teve medinho de contratar por causa da punição? Por que não contratou lá? Agora é bonito né? Está aí o Guerreiro jogando bem, fazendo um gol atrás do outro. Agora tu quer o Guerreiro. O Inter quis na época. Com todos os riscos. Tu acha que o Guerreiro não sabe disso? Tu acha que o Guerreiro não tem a dívida de gratidão para o Internacional? Por conta dessas situações? É óbvio que tem. Hoje vem a notícia que o Galdezani... Sabe quem é o Galdezani? O Galdezani é um volante muito bom que o Inter contratou no começo do ano e que não jogou com a camisa do Inter. Junto ao Curitiba. Empréstimo de um ano. E estava tendo um trabalho do Internacional muito forte para a prorrogação de contrato do jogador por mais uma temporada. E a informação que se tem agora é de que ele não vai ficar na próxima temporada que vai voltar para o Curitiba. Por quê? Por que que o Curitiba não liberou? Por que que se dificultou isso? O Curitiba será que está fazendo uma retalhação pelo fato de que o Inter não quis prorrogar o empréstimo do Juan Alano por mais um ano com eles? Será que é isso? Eles queriam o Juan Alano mais um ano emprestado lá. E o Inter não quis emprestar. Acho que devolveram na mesma moeda. Tá bem. Eu vi uma notícia do João Batista Filho, que é um grande repórter, que eu admiro muito. Para mim, um dos melhores aqui do Rio Grande do Sul, se não o melhor. E ele deu uma informação de novo retalhação, tá? Mas tudo bem, eu até vou entender. O Internacional, pela colocação que está no Campeonato Brasileiro, deveria receber uma premiação da Rede Globo de televisão, tratada como premiação do Brasileiro, de mais de 20 milhões de reais. O Inter vai receber 10 milhões de reais. Muito menos. Menos da metade. Porque o Inter não é um dos clubes que assinaram com a Globo a transmissão em canal fechado. Eu não vou criticar a Globo. Isso é uma visão empresarial também. Eles vão privilegiar os caras deles. Eu vou criticar, de novo, aquela gestão que, de forma atabalhoada e absolutamente precipitada, assinou com o esporte interativo. Só para lembrar para vocês. O Inter achou que estava fazendo uma revolução no futebol brasileiro. Foi lá, o Inter assinou com o esporte interativo. Veio o Santos atrás, o Bahia atrás. E, de repente, a Globo despejou um caminhão de dinheiro nos outros. E esses que assinaram com o esporte interativo ficaram chupando o dedo. As retaliações acontecem até hoje. Um grande abraço para vocês. Eu volto a qualquer momento. e, de repente, o resto. Obrigado.